Meus amigos do YouTube, hoje são 4 de agosto de 2020 e ali está o Papa Romeu Alfa Índia Uniforme vindo de Campinas. Amém. Ali está o meu pai, dentro desse carro está meu pai, Antônio Machado de Brito, o melhor pai do mundo. Te amo, pai. Ali está meu pai, Antônio Machado de Brito. Te amo, pai. Te amo, pai.